Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? O Teozinho tá dormindo ali atrás. Né? Fala oi. Gente, fala aí de novo que eu cortei aqui o vídeo. Gente, comprei sementes na Shopee de rosas do deserto, suculentas e grama. E vou plantar, gente. Vou plantar e vou mostrar pra vocês todo o processo. Tô aqui na rua fazendo umas coisas e quando eu chegar em casa, eu acho que amanhã, eu vou plantar essas sementes lá. E vocês vão acompanhar o vídeo aí. Então é isso. Acompanha o vídeo e roda a vieta! Aí, pessoal, ó. Veio rosa do deserto. Aqui tem um mix de sementes. Dez sementes. E aqui são cactos, aquelas suculentas, sabe? Olha o tanto. Aí eu peguei caixinha de ovo assim, ó. Pra gente plantar. E veio isso aqui também junto, como eu mostrei na foto lá, né? Veio esse aqui. E veio essa terra. Me presta aqui, Wesley. Essa terra que o Wesley já usou um bocado e misturou aqui com outra terra. E adubo. Essa aqui? Vai jogar em mais? Ah, tá. Pensei que você tinha misturado tudo. Ele tinha misturado a metade e vai misturar mais a metade agora, ó. Pra gente poder plantar as nossas sementes. Aí é só misturar. Aqui tem adubo, tem terra. Pra ver se vai vingar nossas florzinhas. Tem esterco. Tem esterco, né? E aí aqui a gente vai colocar as rosas do deserto. Nessas aqui, ó. Eu vou botar duas sementes em cada buraquinho. Então vai ficar cinco buraquinhos. Porque são dez pra ver se germina pelo menos duas. Se germinar duas, eu tô feliz. E aqui eu vou colocar os cactuzinhos. Então vamos lá plantar. Ai, gente. Tô ansiosa. Gente, eu achei tão fofinho. Porque as sementinhas vêm assim, ó. Bem separadinhas, sabe? E veio de grama também. Que eu vou mostrar pra vocês agora. E que a gente vai plantar aqui em casa. Pra ver se nasce. Depois eu vou mostrar a grama pra vocês. Eu vou primeiro plantar aqui. Então vamos lá. Agora eu vou plantar aqui. Esqueci o nome. Pinho de... Esse aqui é tipo os cactuzinhos. Suculentos. Eu vou plantar as suculentosinhas aqui, ó. Vou fazer o mesmo esquema. Botar metade de terra. E jogar duas ou três sementes dessas em cada uma dessas. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu coloquei muita semente em cada uma dessas aqui, ó. E olha o tanto que ainda sobrou. Olha o tanto que ainda sobrou. E eu coloquei um monte, vocês virem. Cada uma dessas aqui tem um monte. E sobrou esse tanto aqui que eu vou plantar em algum lugar que eu não sei aonde. Mas resumindo, vamos ver se essas aqui já... Me empresta água aqui. O Theo trouxe água. Agora a gente vai colocar umas gotículas aqui pra molhar. Isso aqui tem que molhar com borrifador. Eu não tenho borrifador, mas eu vou comprar pra poder fazer esse processo. Porque não pode molhar muito. Papai, agora você molha mesmo? Plantou o que, nego? Eu plantei pasta de loma. Tu plantou o que? Pasta de loma. Parabéns, meu nego. Vai dar o que, Theo? Vai nascer o que aí? Um rio. Um rio não, uma plantinha. Vai nascer uma plantinha? É? Um rio. Nossa, eu tô pinho. Ai, que graça. Muito lindinha. Muito lindinha. E acolá é a pinquinha, pegando um sol da manhã, vitamina D. Vitamina D. S, de sol. S, do sol. Gente, então assim, ó. Ficou desse jeito. Minha mão soa a terra. E ainda sobrou bastante terra e bastante semente. Eu vou ver onde que eu planto elas depois. Gente, então é isso. Aqui a gente tem rosas do deserto. E aqui a gente tem suculentas. Eu espero que pelo menos algumas dessas germinem. E essas aqui é a semente da grama que veio junto, gente. Grama, bermuda. Não sei se vai prestar. A grama a gente vai fazer uma preparação na terra ali do quintal e jogar elas pra ver se vai dar certo. E eu vou mostrar pra vocês também depois, tá? Se der certo. Então era isso, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. E de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre tá postando coisas novas, novidades, reviews, resenhas, vlogs. Aqui tem um pouquinho de tudo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!